O Repórter Dias Aguas conta aqui na área do centro, aqui próxima praça Pedro II, onde os policiais da Força Tática do 1º Batalhão conseguem fazer a prisão de uma jovem, que ela disse que é estudante, e estuda no colégio, mas só que ela está aqui na praça Pedro II, as informações é que ela vende droga. Essa droga que foi encontrada aí contigo aí, na parte íntima sua? Era só pra me tomar, aí eu tenho um estúdio lá pra escola. Qual a tua idade hoje? Eu tenho 21. 21, ela tinha sido presa alguma vez? Não, estou com mais bem de droga. As informações aqui que tu vende droga? Não vende droga não. São pessoas que já comprou na tua mão e relata que tu não fica com muita droga, fica com pouca. Não, vende droga não, só pra me fumar mesmo. Em qual país você mora? Pela Vida. A gente vê que o local aqui, o uso de droga aqui na Praça Pedro II é grande. A gente vai mostrar aqui a quantidade de embalagem aqui, ó. A quantidade de embalagem, o local aqui na Praça, aonde eles usam, é, ficam usando trofacete, crack, maconha. As informações é que ela não fica com muita droga, fica com pouca droga pra dizer que é o usuário. E aquela droga que foi encontrada na tua bolsa? Pois é, eu tinha comprado lá onde eu moro, aí depois eu passei aqui e perguntei se tinha. Aí eu falei... Tu perguntou ela, foi isso? Sim, perguntei. E quem estava sentado ao lado dela na hora? Era mais dois rapazes, eu não conheço eles dois. Mas você já tinha conhecimento que ela estava vendendo droga na praça, na Pedro II? Aham. Já tinha conhecimento? Já. E quanto é que tem de droga aí na sua bolsa? Você comprou quanto? Ela tinha comprado um ano em 18 e fumei uma lá e outra peguei pro primo aqui. Você já viu também as pessoas comprando droga na mão dela? Sim. Aí você é usuário? Eu fumo de vez em quando. Ela fica toda vez na praça dizendo que se vai almoçar ali por perto, que almoço é barato, mas a gente já pegou ela com arma branca, com triturador. Dessa vez agora pegamos ela com droga nas partes íntimas. E as informações aqui do rapaz que está ao lado dela, ele relata que ela vende droga? Positivo. Ele relata que ela está vendendo. Então tá aí o Cabo Sarafim aqui da viatura da Força Tática, do Botoqueiro Tático aqui na área do 1º Batalhão, chegando aqui na central do flagrante e a gente registrando mais o flagrante do Repórter 10.